O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Muito bom dia para você, Ana Rebeca Passos e aos ouvintes que estão acompanhando o JC nesta terça-feira. Pois é, uma terça-feira movimentada na política nacional e que de uma certa maneira interfere na política aqui de Pernambuco. O PSDB ontem fechou o prazo para as inscrições dos pré-candidatos à presidência. Os quatro nomes que haviam sido colocados na imprensa confirmaram a inscrição nas prévias do partido. São eles os governadores de São Paulo, João Dória, que é o favorito nessa disputa. O governador também do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também o Tasso Gereissati e Arthur Vigílio Neto. O Tasso Gereissati, que é do Ceará e o Arthur Vigílio Neto, que é lá do norte do Brasil. Então, esses quatro aí vão disputar voto a voto e essas prévias que acontecem no mês de novembro. Lembrando que teremos debates para essas prévias. Serão cinco debates que vão acontecer aí e pode, daqui para lá, algum desses pré-candidatos aí desistir e apoiar outro nome. Um detalhe é que o João Dória disse ontem, no ato aí dele, que confirmou essa pré-candidatura, que ele, se vencer, terá uma mulher na vice. Será que essa mulher seria a prefeita de Caruaru, Raquel Lira? Pois é, os dois se deram muito bem. Inclusive, Dória respondeu, no dia que ele esteve aqui em Pernambuco, sobre essa possibilidade. Mas ele garantiu que Raquel tem um desafio aqui em Pernambuco. Falando em Raquel, ela praticamente confirma aí essa pré-candidatura também. Raquel, que será uma das prefeitas que vota neste dia aí, né, o voto dos prefeitos, tem um peso diferenciado nessa prévia do PSTB que acontece aí mais para frente. O fato é que os tucanos, eles vão aí se movimentar de olho nessa prévia e o PSTB vai sim ter candidato à presidência no ano que vem. E vai aí oferecer aquela chamada terceira via para aquele brasileiro que não quer votar nem no PT e nem no presidente Jair Bolsonaro. A grande questão do PSTB é que Dória, por exemplo, se for escolhido, ele tem um problema de rejeição enorme no estado de São Paulo. Apenas 24% dos paulistas aprovam o governo João Dória, mesmo ele sendo considerado o pai da vacina Coronavac, por exemplo, foi ele que mais apostou nessa vacina, que é a mais usada no mundo no combate aí ao coronavírus. Por outro lado, Eduardo Leite tem no desconhecimento aí o principal fator. O fato é que ambos já percorrem aí apoios. Eduardo Leite conseguiu no último fim de semana um apoio importante da bancada do PSTB em Minas Gerais. Já João Dória esteve todo dia de ontem trabalhando lá em Brasília buscando apoio dos tucanos na capital federal. Então será uma grande prévia do PSTB que vai aí apontar quem será o candidato do partido na eleição do ano que vem. Eu não apostaria em nada aí nessa história, mas, por exemplo, acredito que o voto da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, será no Dória. Dória elogiou muito aqui o pai de Raquel quando esteve a quem chamou de amigo João Lira e todos que estavam presentes aos dois eventos. O de João Dória e Eduardo Leite aqui em Caruaru garantem que Raquel estava muito mais à vontade com o candidato que é governador lá de São Paulo. Pré-candidato, né, o João Dória. Também hoje acontece um importante fato que diz respeito ao PSB. A deputada federal Tabata Amaral finalmente vai sair aí do PDT e vai para o Ninho Socialista, a pedido aí do namorado dela, o prefeito do Recife, João Campos. João, inclusive, vai à Brasília, onde acontece aí a filiação da Tabata Amaral, às 10 da manhã, inclusive com transmissão ao vivo pelo Instagram da Néo Socialista e também pelo Instagram do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E João vai prestigiar Tabata, que não é benquista aí pela esquerda por algumas votações dela. Ela sempre justificou algumas votações polêmicas, como a reforma tributária e tal, e aí ela não acompanha o partido em bloco. Se ela continuar com esses votos aí, deve trazer problemas para o João Campos e para o PSB, porque Tabata nem sempre acompanha o bloco que o partido vota e aí ela acaba votando e gerando polêmica no partido que ela estava. Foi assim no PDT que acabou ela ganhando na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o direito de deixar a legenda e não perder o mandato. Então Tabata hoje entra aí para as hostes socialistas, um importante reforço aí para o PSB na véspera da eleição do ano que vem. A Tabata Amaral reforça aí o palanque do PSB, é mais uma questão importante aí para o partido que segue se reforçando. Já trouxe o governador do Maranhão, o Flávio Dino, e agora está trazendo aí a deputada Tabata Amaral. Ana Rebeca, a gente volta a falar daqui a pouco, às nove da manhã, sobre vários assuntos aqui no Manhã Cidade. Eu, você, Renata Torres e toda a equipe. E sobre política, a gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Cidade. Excelente terça-feira para vocês e até lá.